MÚSICA 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 Ela caça o meu dinheiro, mano, sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda nada, não aparece uma batida Ela caça o meu dinheiro, mano, sou feliz da vida Sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela não anda nada, não aparece uma batida Vou diga assim O celular tocou Fui atender no banheiro Sai coisinha de rapariga Perfumando o dia inteiro Mala mensagem de amor Depois pede dinheiro Passa o dia no salão Arrumando seu cabelo Ela caça o meu dinheiro, mano, sou feliz da vida Sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela não anda nada, não aparece uma batida Ela caça o meu dinheiro, mano, sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda nada, não aparece uma batida Grava DJ Gomes Ela caça o meu dinheiro, mano, sou feliz da vida Ela caça o meu dinheiro, mano, sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda nada, não aparece uma batida Ela não anda nada, não aparece uma batida Ela caça o meu dinheiro, mano, sou feliz da vida Sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela não anda nada, não aparece uma batida Sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela caça o meu dinheiro, mano, sou doido por rapariga Sou doido por rapariga, doido por rapariga Ela não anda nada, não aparece uma batida Sou doido por rapariga, doido por rapariga Eita porrazão! Vai! Vai! Olha a batida pra você Vai! Bora pra você Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem pra gente Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai! Faz o sucesso! Quando eu te queria você não fiz Fiz, fez em mim O meu amor Agora já tá tarde, pede pra voltar Vou desistar demais Acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, vai, vai, acabou Felicidade demais, vai, vai, acabou Fim do nosso amor E quando eu te queria você não fiz Fiz, fez em mim O meu amor Agora já tá tarde, pede pra voltar Vou desistar demais Acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Vou desistar demais, vai, vai, acabou Resistar demais, vai, vai, acabou Vida do nosso amor Vida do nosso amor Vai, vai Segura, vem Olha a pegada forzeira Pode roubar dessa casa Puxa, menino, puxa, vai Vai Vai, 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 acabou Vai, 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 acabou Vai, 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 vai É a moçada que marca prazer essa história Vamos entrar Com o seu inglês, o Venda, está muito rock Viu, legal O negócio está gostoso Sou da menina putaria na sala Na sala, na sala Pego o donadinho e estrega na cara Na cara do papai Sou da menina putaria na sala Oi, meu DJ, vamos pra rocha aí, vai Cala, pega o donadinho e estrega na cara Na cara do papai Aí o negu doido começa a chamar ver Aí os avós tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo com a quadra lá de cima O negócio é bom ser beguinho de menina Aí os avós tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo com a quadra lá de cima O negócio é bom ser beguinho de menina Casa das meninas Faria na sala Na sala Na sala Pego o donadinho e estrega na cara Na cara do papai Casa das meninas Faria na sala Na sala Na sala Pego o donadinho e estrega na cara Na cara do papai Vai Segura Segura o termate Embora o javônia e o tecladinho se marcaram na frente Show Oraté Chamou Rodélio e Jordão Esse cara lá que vai fazer isso com nós Pego o donadinho e estrega na cara Na cara do papai Casa das meninas Estaria na sala Na sala Na sala Pego o donadinho e estrega na cara Na cara do papai Aí eu fico doido e começo a ter uma merda Eu e os meus amigos tenho um monte de mulher Tem hora que eu tenho um passo com quatro mulheres em cima O negócio bom é essa neguinha das meninas Aí eu fico doido e começo a ter uma merda Eu e os meus amigos tenho um monte de mulher Tem hora que eu tenho um passo com quatro mulheres em cima O negócio bom é essa neguinha de menina Casa das meninas Estaria na sala Na sala Vai não Eu e os vai não Me dê papai Casa das meninas Estaria na sala Na sala Na sala Pego o donadinho e estrega na cara Na cara do papai Vai Show Ai Vai Me dê papai Me dê papai Me dê papai E a galera forreceda que tá aí fora Bora chegar pra barra E dança a mão de porra até mais tarde Segura aí Só não balançar Vai Só não balançar Vai Vai Vindo Vanda poseira tem que ter pegada Tem que ter semegui com essa fona rasgada A peita de tacada em cima do paredão A minha banda poseira tem que ter pegada Tem que ter semegui com essa fona rasgada A peita de tacada em cima do paredão A minha banda poseira tem que ter semegui com essa fona rasgada A peita de tacada em cima do paredão Já conhece por onde ela passa A galera não te esquece Você quer fazer Já se vai inventar Se quiser fazer sucesso Chama o Giovanni pra tocar Puxa, menino, puxa Giovanni, eu sei lá Olha a batalha Olha o zinho Só na pisadinha Vai Bota, se sassou Agora tem que cantar Vai Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu barilhão Vou te levar novinha e escutar um gemidão Eu me amarro do teu jeito, tô descendo até o chão Sei que tá querendo sentir o meu pancadão Todo final de semana eu me conto com a vozada curtida A minha banda tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Vem entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Tocando o meu pancadão Gatinha vem fazer amor Vem entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Tocando o meu pancadão Vai! Vai! Vem, tá menino? Bora, Cleito! Vai! Vem, tem, babai! Sexta-feira, eu vou ligar meu barilhão Levar novinha e escutar um gemidão Eu me amarro do teu jeito, tô descendo até o chão Sei que tá querendo sentir o meu pancadão Todo final de semana eu me conto com a vozada curtida A minha banda tem que respeitar Novinha vem fazer amor Novinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Tocando ruim Tocando ruim Oh my God Ele não vai, não Ele não vai, não Ele não vai, sim Ele não vai, sim Ele não vai, sim Olha a batida Vai, não Ele não vai, não Ele vai, rapaz Vai, não Valeu, meu senhor. Ela se vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima, começa a balançar Essa nova onda vai tocar seu coração Missão da pisadinha, tremendo os paredão Missão da pisadinha, tremendo os paredão Vamos fazer, vamos fazer beber agora Minha lourinha, bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer beber agora Minha lourinha, bora, bora Vai, faz um beijo agora Minha lourinha, bora, bora, bora Bota pra você, vamos pra você beber agora Minha amorinha, bora, bora É ao vivo Olha a guitarrinha Se vai e vem, todo mundo vai dançar Joga uma vacina, só que só vai dançar Essa nova onda vai ficar com seu coração A missão da pisadinha é menos paredão Essa nova onda vai ficar com seu coração A missão da pisadinha é menos paredão Vamos fazer, vamos fazer beber agora Minha lourinha, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer beber agora Minha lourinha, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer beber agora Minha lourinha, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer beber agora Minha lourinha, bora, bora, bora Vai Ei, no raio Ei, no raio Cuida Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a bocorhela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a bocorhela Na boca da minha mulher Sei que eu não faço nada Hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois a briga eu chego Tô pertinho dela Chegando ela de vencido Ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Fazer a bocorhela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a bocorhela Puxa, menino Puxa, menino Olha, bora Bora, bora Eita, sucesso Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois a briga eu chego Tô pertinho dela Chamam ela de vencido Ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Ai, ai Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Ai, ai Eu vou fazer amor com ela Eita, Giovanni no teclado E do cantor E põe o máximo vocal Ei, a coisa boa Eu vou fazer simbola Pula, 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 pula Que a galera quer dançar Vai Ei, a coisa boa Eita, sucesso Lasco o véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Lasco Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha naçando até o chão Uma tragédia ver acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha naçando até o chão Uma tragédia ver acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Lasco o espinhaço do véio Quebrou! Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha naçando até o chão Uma tragédia ver acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha naçando até o chão Uma tragédia ver acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Lasco o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Só pra galera dançar até mais tarde Eu digo vocês Aqui em pouquinho tem DJ Gomes pra galera gostaria Beleza? Nosso amigo Antônio Moura Agradeço os amigos Patrãozinho Bora Começar um negócio aí, né? Vai Tavani Tavani Show É de você que é sua amiga e não tem nada Eu prefiro sim, não tem nada Não há nada nesse amor que tem aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tampa a tua acendação Por favor Deixa lá Se um dia você me chamar Na conversada abaixo de uma árvore Me contar que se eu baixar só por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tão sua mensagem Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Meu peito gritando esse amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Meu peito gritando esse amor Se um dia você me chamar Na conversada abaixo de uma árvore O seu ataque se apaixonou por alguém O seu ataque se apaixonou por alguém O seu ataque se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tão sua mensagem Esqueça O seu ataque se apaixonou por alguém E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Meu peito gritando esse amor O seu ataque se apaixonou por alguém E toda vez que você me disser Oi Meu peito gritando esse amor O seu ataque se apaixonou por alguém Vai e bate Só na hora legal Agora batalha 200 Só na batilha Vai 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 Agora mostrar a corronzeira Chega mais Tá ficando bom Ei Mais um sucesso aí Bora ver se vai ter uma rocha Já vai ter uma rocha A trança em goza A panzeira de darizinha Você foi despejada dentro do coração A ordem da decepção Você foi na minha vida A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina Você foi na minha vida Eita porra Bora matar a saudade Eu acho é bom Bora, bora Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inclina A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina Eita, paixão E todo mundo diz que os olhos não veem A tranquilidade boa, o coração não sente E também diz que o que eu tô aqui no bar É bem chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda a onda a gente fez amor E como tudo bem, você me deixou E fez de mãos, atrapassou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vambora no bar Vem pra curar A dor da saudade se dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, careiro Tá me escutando, eu tô te chamando E tá no seu nome, ainda estou aqui Volta logo pra mim Vambora no bar Vem pra curar A dor da saudade se dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Tá me escutando, eu tô te chamando E tô no seu nome, ainda estou aqui Volta logo pra mim Se embora, se embora, se embora, já vou Vai Vai lá Já bastou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vambora no bar Vem pra curar A dor da saudade se dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, careiro Tá me escutando, eu tô te chamando E tá no seu nome, ainda estou aqui Volta logo pra mim Se embora, se embora, já vou te chamando E tá no seu nome, ainda estou aqui Volta logo pra mim Se embora, já vou te chamando Se embora, já vou te chamando Vai Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Doçando, volta, mala, cantando Forra pesada Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua, eu chamei ela pra eu sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Diz a garrafa de vinho, fico mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela cembeu Carrocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Doçando, volta, mala, cantando Forra pesada Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua, eu chamei ela pra eu sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Diz a garrafa de vinho, fico mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela cembeu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Carrocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Com o coração que é vagabundo Com o coração que é vagabundo Você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos que não tá aqui E toda vez que tem que o nosso travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que seus amigos falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas eu já vou dizer aqui na sua frente Que dessa vez vai ser de trem Diferente Ele não era você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar com eu Ele não era você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar com eu Mas é por isso que não me esquecer Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos que não tá aqui Toda vez que tem que o nosso travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que seus amigos falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas eu já vou dizer aqui na sua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não era você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar com eu Ele não era você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar com eu Mas é por isso que não me esquecer Eita, gravai DJ Gomes É o Moral do Roca Segura Não vai não Ele não vai não Me der, babai Eita, mano Eu liguei pra você Mas seu telefone nem sinal Aí eu fiquei triste Pois só deu caixa postal Eu fiquei louco Sem saber o que fazer Onde eu vou te encontrar Quando vê a chamada Me recorde, por favor Eu tô te procurando Pra falar do meu amor Eu tô falando sério Eu não tô de brincadeira Onde você está? Fala Fiz carinho da minha mama E ainda vejo o meu corpo Em sua cama Fala Vem matar minha saudade Você sabe que eu te amo De verdade Eu liguei pra você Eu liguei pra você Mas seu telefone nem sinal Aí eu fiquei triste Aí eu fiquei triste Pois só deu caixa postal Eu fico louco Fala Fala Vem matar minha saudade DJ Gomes Bota pra cima papai De verdade De verdade De verdade Eu não tô de brincadeira Eu sou de verdade Eu não tô de brincadeira Eu sou de verdade Eu sou de verdade Foi maravilhoso, mano Foi maravilhoso, mano Os dois vão nunca sempre fez Tô falando sério, nós quero só mais uma vez Eita, mano Alô, paixão Fala que me ama Oh, não É só você pra calar Alô, paixão Desliga e faz o fim Oh, não Acho melhor você vir aqui Porque você me liga e não fala nada Eu vou tirar do seu coração A dor daqui sozinha em plena madrugada Sei que é você pela respiração É pena que eu sei onde você mora Fala que eu vou tirar do seu coração Ai, meu Deus Foi maravilhoso, mano Descobre o amor que a gente fez Tô falando sério, eu vou tirar do seu coração Mais uma vez Alô, paixão Fala que eu vou tirar do seu coração Alô, paixão Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Acho melhor você sair daqui Vai Eu era Ai, saudade Ai, legal Bora, velho Ali você Não vai não Eu não vai não Mas eu vou tirar do seu coração Mas eu vou E saco aquela surpresa E saco aquela surpresa E saco aquela surpresa E saco aquela surpresa Lembro da minha surpresa Eu sou alguém que fez Eu sou alguém que fez Que você tanto espera Eu era Eu era Ai, você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Porque sou alguém que fez Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Mas não é mais É E você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro Pensar de ator alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco poucos, e beijos que não tem gostoso Beijou a boca certa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você não espera, eu era, eu era E eu era Ela tentou usar a roupa parecida, tentou no mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde é Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser que você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase me deu E pra te explicar, a diferença é doce É tudo de volta daqui até o norte Se Deus fez alta de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez alta de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase me deu E pra te explicar, a diferença é doce É tudo de volta daqui até o norte Se Deus fez alta de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez alta de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido vai me ouço Não há segredo entra a gente E o meu término é recente Você tá arrumando Relativamente E esse sentimento tem Que insistir vai dançar a gente Passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de perceber Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso A luz da galá de vila Marro Parazinho Bora filmar Galá de vila Marro Parazinho Mas dá uma presença Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de perceber E aí meu amigo O negócio é sério Bora fazer o Manoval Vai pedir Vai galera aí de burrito Vai pedir Bora pro tempo cantor Apoio aí a galera Marcando presença Meu parceiro Então,